DJ Parate E vem aí batida nova E vai pra todos os modinha Já estão tudo preparado Só esperando a dancinha Não vem com essa de resenha Até os panda tá no clima DJ Tadeu já tá no clima Novinha, loirinha Kika Pretinha Kika, uivinha Kika Já que tu tá preparada Essa aqui já tá no clima Pra baixo Pra cima Acelera Acelera vai Vai, vai, acelera, vai Vai, vai, acelera, vai Vai, vai, acelera, vai Vai, vai, acelera, vai DJ Parate E vem aí batida nova E vai pra todos os modinha Já estão tudo preparado Só esperando a dancinha Não vem com essa de resenha Até os panda tá no clima DJ Tadeu já tá no clima Novinha, loirinha Kika Pretinha Kika, ruivinha Kika Já que tu tá preparada Essa aqui já tá no clima Já que tu tá preparada Essa aqui já tá no clima Pra baixo Pra cima Acelera Acelera, vai Vai, vai Acelera, vai Vai, vai Acelera, vai Vai, vai Acelera, vai Vai, vai, vai Acelera, vai Vai, vai Acelera, 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 vai